Questão mais uma vez falando sobre venda, custo e lucro. Muito interessante o sinal. Um fabricante de poltronas pode produzir cada peça ao custo de 300 reais. Preste atenção, o valor de cada peça é 300 reais. Se cada uma for vendida por X reais, este fabricante venderá por mês 600 menos X unidades, em que X é o número entre 0 e 600. Então prestem bastante atenção. Lógico que X tem que ser entre 0 e 600, porque ele não pode vender número negativo de peças. Não é verdade? Se X fosse 700, daria negativo. Não tem sentido. Qual é o detalhe muito importante nessa questão? É que o custo de cada peça é 300. E a venda de cada peça é X. Então fique de olho, é isso aí. Assinar a alternativa que representa o número de unidades vendidas mensalmente, que corresponde ao lucro máximo. Mais uma vez. Ele não está pedindo lucro máximo. Ele quer o número de unidades para o lucro ser máximo. Só que para chegar a isso, a gente primeiro precisa entender que lucro é venda menos custo. E ao contrário da questão anterior, nós não temos a função venda nem temos a função custo. Temos que montar. Então vamos lá comigo. Vamos montar. Venda em função do preço X de cada unidade. Mais uma vez. Cada unidade é vendida por X. E eu vendi de 600 menos X. Então para eu encontrar a venda total, basta multiplicar a quantidade vendida pelo preço de venda de cada unidade. Quantas unidades eu vendi? 600 menos X. Qual é o preço de cada unidade vendida? X. Então vai ficar 600 menos X vezes X. Montei a função. 600 que multiplica X. 600X menos X vezes X menos X ao quadrado. Então essa é a função venda em função das unidades. Agora eu vou encontrar a função custo. O custo em função do número de unidades. Então vamos lá. O custo total será o produto da quantidade vendida ou produzida. Aqui você produziu. Você vendeu 600 menos X. É porque você produziu 600 menos X. Então a quantidade é 600 menos X. E o perigo é aqui. O preço de custo. Então observe que o preço de custo de cada unidade é 300. Mas o preço de venda varia. E é X. Então o custo vai ser 600 menos X vezes 300. Faz aqui o joguinho da propriedade distributiva. 600 vezes 300, 180 mil. X vezes 300, 300X. Então quando você faz isso aqui, você já tem função venda e função custo. Agora é só fazer o quê? Lucro é venda menos custo. Qual é a venda? Menos X ao quadrado mais 600X. Está aqui ela. Função venda. E a função custo? 180 mil menos 300X. Mais uma vez, você não pode esquecer dos seus parênteses. Parênteses lá no custo. Porque senão esse menos altera tudo aqui. Menos com mais vai dar menos. E menos com menos já mais. Quando você resolver isso aqui, gente, desenvolver isso para você já dar. Que o lucro é menos X ao quadrado mais 90X menos 180 mil. O A é menos 1, o B é 900 e o C é menos 180 mil. E aí qual a pergunta? Enfatizo isso direto, gente. Qual é a pergunta? O que é que ele deseja? O número de unidades vendidas para obter lucro máximo. Gente, o número de unidades vendidas para obter lucro máximo tem que ser relativo ao X do vértice. Agora observe que na nossa função, o X do vértice é o preço da unidade. Sim, por quê? Foi dito que ela é vendida por X reais. Então, X reais faz o papel do X do vértice. É ele que dá o quadrado. Você tem que calcular o X do vértice. Então, vamos fazer isso. Calculando o X do vértice, ou seja, o preço da unidade. X do vértice é menos B sobre 2A. Fez a conta? Menos 900 sobre 2 vezes menos 1. X do vértice é 450. Então, preste atenção. X é o preço que foi vendido. A quantidade vendida é 600 menos X. Cuidado. Então, mais uma vez voltando. Ela foi vendida por X reais e o que eu vendi foi 600 menos X unidades. Então, o que eu vou achar é o X do vértice. É o preço de venda que me dá o lucro máximo. Então, vamos fazer isso. X do vértice é 450. Assim, como a quantidade vendida é 600 menos 450, teremos que o número de peças vendidas para o lucro ser máximo é 150. Então, você tem que ter muito cuidado com essa questão. X do vértice não é o número de peças vendidas. X é o preço que foi vendido. E como o X está ao quadrado, ele é o X do vértice. Só que a quantidade vendida depende desse X, né? Foi 600 menos X. Então, ao achar o X do vértice, que é o preço que foi vendido, 450, você pode achar a quantidade vendida, que é 600 menos 450. Ou seja, 150 unidades. E aí, caracterizando a nossa letra A. Olha a pergunta. Assinar a alternativa que representa o número de unidades vendidas mensalmente que corresponde ao lucro máximo. 150. Se eu tivesse perguntado qual é o preço que me garanta o lucro máximo, seria 450. 450, letra D. Mas não é isso que ele perguntou. Ele perguntou a quantidade vendida, que é 600 menos X. Para deixar mais claro, eu vou fazer para você o gráfico dessa questão. Aí a gente vai entender melhor o que eu estou dizendo. A função lucro é menos X ao quadrado, mais 900X, menos 180 mil. O A é menos 1, o B é 900 e o C é menos 180 mil. Eu reescrevi isso aqui. A menos 1, concavidade para baixo. B é 900, corta o eixo Y crescendo. E o C é menos 180 mil, é onde vai cortar o eixo Y. Ou seja, no ponto zero, menos 180 mil. Como sempre, vou calcular o delta, para a gente poder ter uma noção do vértice. O delta. B ao quadrado, menos 4C. B é 900. O A é menos 1 e o C é menos 180 mil. Fazendo as continhas, o delta é 90 mil. Isso me permite calcular as raízes. X é menos B, ou seja, menos 900, mais ou menos. Raiz de 90 mil, dividido por 2 vezes menos 1. Galera, aqui é bem fácil, né? 4 zeros dentro de uma raiz, saem 2. Raiz de 9, 3. Apenas um detalhe. Se o número de zeros fosse ímpar, não tinha raiz exata. Só tem raiz exata com o número de zeros par. 4 zeros, 2. Então, fica menos 900, mais ou menos 300, dividido por menos 2. Fez a continha, ó. Menos 900, mais 300, menos 600 por menos 2, 300. E aqui? Menos 900, menos 300, menos 1.200 por menos 2, 600. Então, as raízes seriam 300 e 600. Agora, nós temos condições de entender o gráfico. Ó, o C. Quem é o C? Menos 180 mil. O gráfico, menos 180 mil. O nosso B, o nosso B, B é 900, corta o eixo Y crescendo. Então, olha aqui, ó. Tá cortando, crescendo. Então, olha que legal, gente. Do C negativo, o B positivo, corta crescendo. Já tem as raízes, 300 e 600. E no meio do caminho está o nosso X, 450. E olha que coisa interessante. É possível calcular o Y do vértice. Y do vértice é menos delta sobre o quarto lado. Delta, 90 mil, A é menos 1. Então, fazendo a conta 22.500. Ou seja, 22.500 seria o quê, gente? O lucro máximo. Y do vértice. Mais uma vez, quem está sozinho é o Y do vértice. Se tivesse pedido qual o lucro máximo, eu teria que calcular o Y do vértice. Então, eu já procurei para você 22.500. E a curiosidade. Para o preço de 450, esse aqui, porque X é preço, serão vendidos 150. Por que 150? Porque a gente já enfatizou que a quantidade vendida é 600 menos X. Quando o X é 450, eu vendo 150. 600 menos 450. Então, para o preço de 450 de cada unidade, onde eu vendo 150 unidades, corresponderemos a um lucro máximo de 22.500. Então, muito importante isso. Y do vértice seria o lucro máximo. Quem está sozinho na função. E o X do vértice, neste caso, foi preço. Cuidado com essa questão. Brasão.